Vai! 4, 50, 40, quase 5 Vai! Senhoras e senhores Teste de compressão de cilindro Tota Triton Como? Tota Triton Tota Triton Tota Triton 3.2 Um dos melhores motores da história da humanidade É este senhor aqui Este senhor aqui É ótimo E o cliente fez uma descarbonização em outra oficina E a partir disso o motor não pegou mais E parece que urinou Urinou não O bico gotejou Certo? A gente tirou os bicos fora Para a gente fazer a avaliação Vamos olhar aqui por dentro do motor Oxe, ainda tinha quantos litros? 25 litros de... Não, 25 é muito, né? Mas tinha muito óleo Não, 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 não Olha lá Vixe Isso aqui é óleo de câmbio, China Olha o tanto De óleo de motor dentro dessa caminhonete Encheu O motor De... Encheu Nossa, e o cheiro que tá isso aqui? Cheiro de thinner Encheu o óleo Encheu o Kater De Óleo diesel Olha aí, Tritonzona Aí o cliente falou Que a caminhonete tava perfeita Segundo ele Ele falou Cara, minha caminhonete tava perfeita Eu fui fazer descarbonização Porque um amigo meu indicou Fiz a descarbonização A caminhonete não funciona mais Peça descarbonizada A descarbonização não foi feita aqui, senhoras e senhores Ele foi pescar na internet Nos achou Perguntou se a gente pegava Pegava Assumir esse projeto aqui Eu falei Ó, cara A gente pega A gente vai começar do zero Vamos inclusive descarbonizar de novo Vamos tirar essas peças fora tudinho Pra gente ver como é que tá feito De pau tanque Ó Ó, já tá sujo aqui, ó Nosso protocolo Vocês conhecem Nosso protocolo de De fazer esse serviço E aí vocês vão acompanhar Esse diagnóstico Vamos descobrir a dimensão Dos danos desse motor Pra botar essa triton Pra funcionar Certo? E vocês vão conferir Esse vídeo Puxa a vinheta Senhoras e senhores Soltações Aqui que vos fala, Leandertão Falamos direto da H Automecânica 4x4 19 do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de Quebra 10 Classe A Seu canal preferido Assista o vídeo E fique fã Triton Motor 3.2 O lendário 4M41 Sensacional Eu falo assim Esse motor Esse motor aqui é James White Agora não vai Eu acho que nem Esse tipo de vídeo Esse motor aqui É bom Esse é bom Na verdade O motor É um dos itens Que compõe o conjunto Essa caminhonete É boa É boa Com certeza Se eu achar Uma 3.2 Da BEM Mosca Branca Basta metragem Acho que eu compraria uma Se eu precisar de caminhonete Não é o caso agora Beleza? E realmente Foi isso que aconteceu Que eu falei Na introdução do vídeo O cliente Por uma indicação de amigo Levou na oficina Da oficina Ele não falou qual é Eu não perguntei E não pretendo saber Qual é a oficina Ele entrou em contato ontem O pessoal atendeu Eu falei Pode pegar o serviço Mas a gente começa do zero A gente vai descarbonizar de novo A gente vai empalhar o tanque Vamos fazer tudo de novo Vai ficar zerado o serviço A partir daqui Ele falou Tudo bem Vou olhar o carro aí Trouxe Chegou no guincho Chegou no guincho Chegou no guincho Vem rodando Rodando não vem Que está desmontado Vem puxado Qual que é a teoria Do próprio cliente E a nossa Alguma coisa aconteceu Após essa descarbonização Que fez a parte de 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 óleo diesel Encher o carro de óleo diesel Foi bico Se foi bico Você viu que a compressão está boa A compressão está muito boa Então não lavou o cilindro Se lavou o cilindro A gente só vai saber Se encarar o motor fora E agora Vamos Vamos A bomba e bico Foram para o laboratório Vai fazer um teste lá E a gente A partir dali Vamos ver Que não vamos fazer aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá ver a caminhonete Certamente que sim Olha ele em mesa 4M40 Agora eu queria saber Ele está limpinho por dentro Será que essa limpeza É de troca de óleo Ou porque o óleo diesel Lavou e tirou a borra Porque tem isso também Né senhoras e senhores Esse óleo diesel Aí dentro Ele serviu como um detergente Ele soltou essa borra Será que não vai parar No pescador não? Esse óleo desamoleceu Essa borra aqui Vai lá para o fundo Você colocou Mais um pouco de óleo Esse menino chinês é demais Senhoras e senhores Ele colocou um pouco De óleo velho já Para tirar fora Eu entendi Um óleo Porque daqueles Nós temos aqueles óleos De socorro ali Nós temos litros De óleo de socorro Senhoras e senhores Então está aí Olha só A princípio Vamos fazer o que? Uma nova descarbonização Tirar isso aqui fora Vamos conferir Item por item aqui Limpar esses Itens Limpar o tanque Obviamente O tanque está lá No bombista Tem que dar o tanque fora E limpar, tá? Lavar esse alojamento Do filtro de ar aqui O filtro de ar é novo Mas não lavar o alojamento Do filtro de ar Não estou criticando Os vídeos de ninguém, tá? Eu só estou mostrando O que é o protocolo Águia Olha aqui esse alojamento Do filtro de ar Como é que chegou O filtro é novo Mas o alojamento Está assim, certo? Vocês conhecem O protocolo Águia Aqui as peças Desse motor Olha como é que elas Saem do veículo E daqui a pouco Vocês vão conferir Como é que elas voltam Belíssima caminhonete Emperequetada Eu gosto desses Emperequetamentos Em caminhonete Olha aí que legal Né James White? É verdade Aqui mais algumas peças Certo? Vamos também fazer Descarbonização Olha aí Olha aí Já está preto assim É Campa de válvulas Limpinha Olha aí Por que eu estou falando Que esse óleo diesel Desceu para baixo Hein? Será que a borra não desceu? A gente vai ter que tirar Esse motor mesmo Hein? Eu acho que vai ter que tirar Esse motor fogo Vamos acompanhar Eu não vou Estamos em diagnóstico Da dimensão dos danos Olha esse Suporte da bateria Vocês vão ver Que ele vai voltar Lavadinho Pintadinho Para o veículo Você já conhece O serviço Certo? Uma belíssima caminhonete Será que é o S dela? Aqui 2008 Deixa eu ver se é ela Deixa eu ver aqui Se essa caminhonete É o S dela É isso mesmo Senhoras e senhores Tritonzona Olha aí 2008 2008 274 mil Km rodados Estava assentando Anéis agora É verdade Então a gente vai tirar Aqui fora Lavar essa mangueira Da turbina Vamos fazer o pacote Protocolo Águia Nesse serviço aqui Esperamos que não tenha Acontecido nada de pior Nesse motor Como vocês viram Teste de compressão Lava A pressão Estava ok Mas como esse motor É bagual Cuiudo Às vezes Justamente Justamente A qualidade desse motor Às vezes Pode Pode Abafar Pode esconder Camuflar um defeito interno Porque o motor é muito bom E Pelo que a gente entendeu Acho que Foram testar a caminhonete Travou o bico aberto Fumaça e o preto É quanto que vocês estão vendo Então a gente vai fazer o que agora Vou tentar detectar para o cliente Beleza Que vídeo é um top Não quero falar Para os mitos subcheiros não Mas isso aqui é defeito colocado Obviamente Não é problema da caminhonete A verdade tem que ser dita É verdade Senhoras e senhores Cavalheiros e damas Do BDA 4x4 Vamos começar a remoção Do motor aqui O cliente Realmente Eu me pôr no lugar do cliente Ele teve uma despesa antes Vai ter uma despesa agora Só que Aquilo que eu mostrei para vocês Em vídeo aqui O menino chinês concordou Todo mundo que concordou A gente calcula Subiu mais de 20 litros De óleo diesel no motor Mais de 20 litros No total Mais de 20 litros sim Ficou o nível Mais de 20 né China Você também calculou Uns 20 a 25 litros Que nós calculamos aqui Olhando ali né Agora você imagina O motor está aqui Que cabe 8 litros De óleo de cante Subi 20 O óleo deve ter subido Aqui em cima da cabeça Pistão Na altura ali Deve ter lavado tudo aquilo E amoleceu tudo Fizemos para o cliente Nossa tem que tirar o motor Falei ó gente Vamos fazer aqui Tirar o motor fora Tirar o cabeçote Lá olhar os pistões por dentro Olhar o empenho de válvula Não deu nenhum tipo de cálcio hidráulico Cair sim Lavar o motor por dentro Fazer uma descarbonização do motor por dentro Cabeçote Montar de volta Vamos colocar no lugar E aí Bombe e bico Já está Lá no Jôsmar Você sabe Alguma notícia do bombe e bico Já Não tem ainda Alguma notícia do bombe e bico Diogão Não Ele vai falar direto Com ele lá Inclusive Vai falar direto Com o cliente Lá E a situação da bombe e bico Ele passa direto Com o proprietário Então tá É porque a gente falou assim Não vamos ganhar nada Em cima Não vamos botar nenhuma margem de lucro Em cima de ativistas dos outros Então vamos mandar O cliente O cliente se acertar Com o nosso bombista lá Então é isso Então vocês imaginam Como eu mostrei Para vocês Deixa eu colocar de frente Aqui ó Olha lá Ó Bem aqui ó Esse limpo aqui em cima Não era para estar limpo aí Era para estar assim ó Com essa borra aqui ó Essa borra aí Era para estar desse jeito Onde que essa borra foi parar? Foi parar no cárter O óleo diesel aqui Lavou tudo e desceu ó Olha lá Olha ali Olha o escorrido ali De sujeira Vocês estão vendo Meio limpo Meio sujo Aqui ó Esse mancar o limpo aqui no canto Olha lá Limpo aqui Sujo ali Aqui está sujo ainda Então ó Aqui está sujo Olha lá Aqui está sujo Está limpo Então essa sujeira Essa borra Que é normal Porra e motor Principalmente a diesel Desceu para o cárter E se está lá no cárter Uma gosma lá dentro Certo? E se está aqui uma gosma lá dentro Do cárter Entope o pescador A gente vai descobrir agora Depois que há E se não tiver E se não tiver nenhuma gosma Não tem nada O que que tem? O que que tem? Você arrisca montar assim Com essas evidências Que desceu sujeira Para o cárter O que temos aqui É evidências Não são provas São evidências Fortíssimas Que desceu sujeira Para o cárter Hum? Você Zé Frisinho Dá garantia do motor? Se nós dar partida Daqui Alguns quilômetros De sabor Entupir E trancar a lubrificação Vamos ver depois Daqui a pouco É bom nós tirar o cárter Beleza? E o Amilcar Você lembra Quem lembra do Amilcar aqui? O da Pajero Pajero Outdoor 2017 Última das moicanas Linda Fez uma revisão conosco Neste vídeo aqui A câmera Começou a ter aquele vazamento Tradicional de cárter E eu falei para ele Espera um pouco aí Que eu vejo um vídeo De triton E eu vou mostrar Por que que não pode Não dá para tirar o motor O cárter no lugar Tranquilo? Deixa eu levantar ela aqui Acho que eu vou Atrapalhar o menino chinês Deixa eu pegar o pedestal aqui Falando nisso Deixa eu dar um pause aqui Eu quero mostrar para vocês A capa que eu ganhei Do meu Do Everton Meu filho mais velho De aniversário Dia 31 de agosto Foi meu aniversário Pera aí Deixa eu mostrar a capa aqui Só um momento Aí ó Tirei a capa do celular Olha que style essa capa O que que é isso aqui? Netão Você está fazendo apologia a cigarro Vai procurar o caminhão Que você caiu Vai coçar as costas Com serrote Seu chato nildo Aqui é o carro Mas estão sendo estilizado Pelo amor de Deus É a McLaren MP4 4 MP4 5 Estilizado aqui Senhoras e senhores Olha aí que style que ficou Massa demais Pelo amor de Deus Ai pra lá Vamos lá Amilka Deixa eu te mostrar aqui Olha o cárter aqui Essa peça é o cárter Deixa ele embaixo um pouquinho Ele aumentou Subiu demais Parece que o elevador nosso aqui Parece que eu estou mais baixo Ele está muito cuiudo Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês O que que é o cárter Dessa peça aqui Essa peça aqui Com esses parafusos Aí ela Ela Fica presa Embaixo do bloco do motor aqui Vem até aqui Olha ela aqui Daqui Passa por aqui E vai aqui Olha o tamanho dessa peça Tá vendo? Muito bem E aqui embaixo Nessa posição aqui Nessa posição Tem a peça chamada Pescador Ou trompa de sucção Muito bem Então você tem que Ter um espaço Pra esse cárter Sair daqui de baixo E vir pra lá Tranquilo? Como é que você faz isso? Se aqui ó Passa um dedo aqui No diferencial dianteiro Passa Um dedo aqui na cara de direção Aqui passa Na travessa Três dedos aqui ó Na travessa Então não tem espaço Pra você tirar cárter Pra fazer vazamento De óleo De motor Com o motor no lugar Tem que tirar o motor fora Se é vazamento de cárter Tem que tirar o motor fora Não tem jeito E eu falei pro amigo Que é vazamento tradicional Né? Olha essa aqui Já tinha Olha lá Olha aqui ele ali Tá vendo aquele merejado ali ó Aí ó Esse umedecido aqui É vazamento antigo tradicional Então Se vai fazer serviço De vazamento de cárter Se vai fazer serviço de vazamento de cárter Em qualquer caminhonete 4x4 Inclusive não é a Triton Não é não É qualquer uma Não tem espaço Devido a Principalmente O diferencial dianteiro Tá bom? O diferencial dianteiro Não permite esse tipo de serviço A gente vai fazer o que? Tirar o motor fora Olhar tudo por dentro Protocolizar o motor Lavar Higienizar Pintar Voltar ele pro lugar Vocês vão acompanhar Esse vídeo mais que especial Agora Com vocês aqui Beleza? É isso aí Vamos lá Aqui está a usina de força 4M41 Da Triton 3.2 Um dos melhores motores a diesel Já fabricados E eu quero que vocês percebam Como ele saiu da caminhonete De que maneira ele saiu Toda a sujeira E vocês verão Após a A protocolização Deste motor Eu estou vendo aqui Ó Cochino motor quebrado Quando eu vi o parafuso aqui em cima E não vi o restante aqui Eu falei ó Quebrou o cochino motor Olha lá Tá vendo? Estava partido O cochino motor Tem que exibir o cochino Eu vi este lado aqui ó Não está aqui Mas aí senhor e senhores É aquela coisa Se tem um cochino partido É sinal que o outro também está cansado A não ser que o cliente já tenha trocado o outro Se for novo Mas geralmente Se for novo Se o do lado de cá for um cochino novo Só confirma isso que eu acabei de falar Um lado estava cansado O outro Quebrou O outro cansado Agora o outro quebrou também Mas vamos ver se tinha os cochinhos Mas acho que vamos ficar os dois cochinhos novos Certo? E olha isso Olha como é que está essa frente do motor aqui Aí vamos lavar o motor inteiro Descarbonizar Lavar por dentro Tirar esse cárter Para ver Se tem alguma borra lá dentro Alguma coisa Que complicaria Futuramente A lubrificação Vocês vão acompanhar tudo isso em detalhes Aqui não dá para a gente fazer uma avaliação Da borra Como eu falei Aqui está com a cara Que foi lavado mesmo Com óleo diesel Infelizmente Infelizmente Então a gente Não tem nem como fazer uma avaliação Da sujeira Ali no cantinho está bem limpo Olha lá Estão vendo ali? Olha lá Olha lá Está bem limpo aqui Está vendo? Deixa eu ver se consigo focalizar lá Então Tá Vamos desmontar tudo Vamos fazer uma avaliação Que é melhor Olha o vazamento institucional Está aqui Olha ele aqui Olha a Milka Está vendo? Olha Fazer metinha aqui As vezes cara Se for só para um vazamento Como esse As vezes não precisa tirar o motor fora A não ser que você queira A não ser que você faça a exigência Mas ó Então está aí Vamos botar no suporte agora E vamos agarrar na orelha dele Motor devidamente ancorado Nosso suporte De fazer revisão de motor O motor está aqui E eu quero mostrar para vocês A importância De se conferir serviços de terceiro Quando você pega Quando você abraça a causa Você tem que ter noção Daquilo que você vai fazer Se a gente deixasse Não mexer em carbonização Só mexer em bico E coisas do tipo Olha isso aqui Parafuso quebrado Olha lá Quebraram o parafuso Deixaram o toco aí Com certeza Faria um vazamento De gases aqui E teríamos depois De dar uma garantia Que não é nossa Isso aqui é só A primeira coisa Que a gente viu aqui Agora A partir do momento Que a gente acomodou O motor aqui E eu olhei aqui Certo Aí agora Nós vamos acabar De desmontar tudo Isso aqui Para fazer Toda avaliação Do motor Interna Externa Vamos desmontar Essa parte Do coletor Aqui Vamos fazer novamente Olha lá Lembrando Que eu não estou Criticando o serviço De ninguém Tá Que sempre vem um dolorido Aí falando Que a gente está Criticando o serviço Dos outros Não Eu não estou Criticando o serviço De ninguém Eu só estou mostrando Para vocês A importância De você fazer Quando pegar um serviço Em andamento Você tem que pegar ele Do zero Se o cliente aceitar Tudo bem Se não aceitar Você não pega Porque você vai ter Que colocar A sua qualidade Em cima De um alicerce Ou de um serviço Anterior Que você não sabe Olha isso aqui Tá vendo Coci no motor Quebrado Também Não viram Na descamodização Para falar Falando nisso Amilcar Você perguntou Se tem que trocar O retetor Do volante Quando mexe No cáter Aí eu te falei Não necessariamente Só se estiver Merejando Nesse caso aqui Tá merejando Tá vendo Então nesse caso Vai precisar O retetor Do volante Traseiro Vai precisar E na frente Quando a gente Tirar a polia A gente vai ver E parece Mexendo nessa polia Tá vendo A marca de chave Aqui Bom Ou colocaram A chave aqui Para rodar o motor Para ver pontos As coisas Enfim Não quer dizer Nada Também Não quer dizer Que mexeram Não Tem vários Outros fatores Que pode ter Acontecido Tranquilo Então é isso aí Sério Senhores Vamos acompanhar Agora 2223 50 mil Kilômetros Sim 50 mil Km Participação Especial No motor Da Triton 3.2 O 2.4 Aqui Acabou de fazer Serviço de freio Feito Freio E olha Eu já queria perguntar Quanto tempo dura O pneu da Mitsubishi 50 mil Km Olha isso aqui Acabou o pneu Acabou Que sumiu Aqui Acabou os pneus 50 mil Km Sério Essa caminhonete Aqui Olha que interessante Essa história Aqui Essa caminhonete Acabou de chegar Na revisão Da concessionária Aí lá Condenaram Pastilha E puxa de bandeja O cliente Veio fazer o serviço Aqui Freio Você não precisa Fazer na concessionária Freio Você não precisa Fazer na concessionária Eu estou longe Do ar Aqui Do vento E o que acontece Chegou aqui Ele Ele veio trocar a pastilha A gente foi ver Para ele precisar Trocar sapata E campanha Também A busca do transportador É verdade E o óleo da direção hidráulica O óleo da direção Está queimado Segundo ele A concessionária Falou que é assim mesmo Vocês acreditam nisso Olha isso aqui Olha como está esse óleo Impressionante O que está acontecendo Com essas caminhonetes Senhoras e senhores Que o óleo da direção Está durando Apenas 50 mil km O que está acontecendo Ó Acabou de tirar aqui O cabeçote aqui fora Daqui a pouco a gente vai analisar melhor Com mais detalhes Deixa que ela vai desmontar aí E o que está acontecendo Ai Lucas SW4 Agora Triton Todas Olham a direção Durando 50 mil E a E a E a concessionária Segue O que prega Boris Boris de manutenção Você sabe que Boris Boris Fala sobre direção hidráulica Né Escuta aí Mas ela tem muito carro Com direção hidráulica Que tem o fluido Também Não se substitui Viram só Impressionante O óleo está queimado Queimado Aí ele Vai lá ver na concessionária Segundo ele não troca Ele vai lá ver isso aí Olha lá Então então a lama Olha aqui na amostra Aqui na Olha Olha aí Parece que tem água dentro A amostra aí na ponta da varetinha Está vendo Então senhoras e senhores Eu queria mostrar esse veículo aqui E Que temos aqui Um exemplar Com desgaste De freio Fez dianteiro De traseira Não sei se apreende A partir Acho que é a segunda vez A traseira fez agora Olha a direção Queimado E pneus Carecas Pneus Carecas Certo Se você já perguntou Quanto tempo Quanto tempo dura um pneu De caminhonete Esse Dweller aqui Esse Digistone Dweller Eu particularmente não gosto desse pneu Não estou falando que ele é ruim Não me agrada Só estou dizendo que não me agrada Ele dura 50 mil quilômetros Certo Caminhonete fazendo Todas as revisões Concessionárias Ou seja Se eles seguiram o plano de revisão Da Mitsubishi Foi feito Rodígio Certo E eu acredito que sim Porque a gente vê Que está um desgaste Bem pareio Nos quatro Então Teoricamente Foi feito Rodígio Teoricamente Não com certeza Então está aí Tranquilo Então é isso aí Vamos Vamos registrar isso aí Então reforçando A gente precisa Trocar o de direção De direção Ficar de olho Porque com 50 mil Já está desse jeito aí Senhoras e senhores Hora da verdade Como está o motor Da Triton Por dentro Após Esta inundação De óleo diesel Uma das coisas Que me chamou a atenção Foi aquilo Que a gente previu Antes de desmontar E passamos para o cliente Olha a quantidade De borra Solta aqui no pescador Lembrando Que esse motor Não funcionou Tá gente Ele só Ele ficou Funcionou Aliás Não andou Nem sei lá Nem um quilômetro Acho que é isso Olha a quantidade de borra Que soltou Olha isso Olha aqui Olha isso aqui Gente Olha aí Lembrando Que esse motor Funcionou Sei lá Poucos minutos O óleo diesel Fez um fluxo Aqui Por isso que eu não gosto De fluxo Em motor Ah faz fluxo Para mim O melhor fluxo É trocar óleo Na quilometragem Correta E eu diria Mais É 5 mil Quilômetros Ou 6 meses Tá Negócio de óleo Para 10 mil Só vira Emborra Olha aí Essa sujeira Aqui Se a gente faz O serviço Nesse motor Toda essa sujeira Tá impregnada Tá grudando Aqui Certo Se a gente não Tinha esse motor Fora Para fazer Essa limpeza Que faremos Agora Essa sujeira Iria grudar Aqui E entupir Esse pescador Ia faltar Lubrificação Olha lá Olha aqui Gente E aí A gente fez O que Tiramos uma biela Fora aqui Para ver E ó Perfeita Perfeita Desgaste Só de tempo 280 mil KM Biela Perfeita Esse motor Aqui Eu tiro o chapéu Para ele Esse motor É animal Esse motor É animal Aqui está o cárter Olha lá No fundo Do cárter Lá Vou passar o dedo Lá agora Olha lá Olha lá Nossa Tem uma graça Aqui Olha aqui Olha aqui Como previsto O óleo diesel Soltou toda a borra Do motor E iria continuar Soltando E teríamos um colapso Do sistema De lubrificação Vídeo E teríamos um colapso Do sistema de lubrificação Da camionete É isso que aconteceria aqui Poderia levar uma semana Um mês Um ano Mas esse motor Aqui Que é para durar Um milhão De quilômetros Um motor Que é para durar Muito Muito tempo Esse motor Eu respeito Não teria mais Essa vida útil Por causa Dessa Dessa Inundação Deixa eu ligar Esse ventilador Aqui Essa inundação De óleo diesel Que vocês viram ali Cabeçote Olha Olha o óleo Que está escorrendo Cabeçote Vocês estão vendo Olha lá Olha o óleo diesel No meio ali Olha aí Olha O óleo Mais preto E o mais claro Aí nos veios Ali E uma coisa Que nos chamou A atenção Também A junta Não trocaram A junta Do coletor De admissão Olha como é Que estava Essa junta Aqui Meteram O silicone Na junta Olha lá A quantidade De silicone Aqui 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 Para vocês Para que vocês Tenham uma ideia O tanto de óleo Que eu trouxe Que a minha net Olha onde tem óleo Aqui Onde tem óleo Aqui Eu não queria ter visto Olha aqui Olha aqui Aqui Primeira vez Olha uma borra Aqui Olha lá Foi descarbonizado Isso aqui Olha a borra Aqui Gente Eu vou tirar Essa tampa Aqui Para a gente Olhar lá dentro Vamos tirar Essa tampa Daqui a pouco Eu estou criticando O serviço De ninguém Eu só estou Provando Aquilo que eu falei Durante o vídeo Inteiro Não posso pegar Serviço Rodando Porque eu não sei O que foi feito Para outra pessoa Ainda mais Para dar garantia Falando em Mitsubishi Olha que chegou Aqui Esse lance Olha que coisa linda James White Fica doidinho Quando vê um carro Desse Né James White Olha ali Então menino Tirei a cabeça De montar Aqui Vamos Vamos Avaliar tudo Quero Vamos tirar a tampa Vamos ver Aquele O coletor Dessa maneira Fica aprovada A nossa teoria Do Flux Infelizmente E A teoria do Flux E mais Aquilo que eu explico Repetindo Até o CRP Não é que eu repito Quero deixar claro Eu mandei esse vídeo Para o dono da caminhonete E eu quero que ele entenda Que na parte da oficina Que vai te dar a garantia Do serviço Que é a água Automecânica A gente precisa Checar tudo Eu gostaria muito De ter aberto E não ter achado nada Certo Não ter achado nada Mas a gente Abriu Parafuso quebrado Junta Deteriorada Excesso de silicone Óleo Onde não é Para ter óleo Porra Porra Amolecida E Desgrudando Dentro do motor Ou seja Iria Entupir o pescador Iria colapsar O sistema de lubrificação Perderia o motor futuramente Perderia o motor futuramente Então É assim que funciona Vocês estão vendo aqui Em tempo real O acontecido aqui Vamos abrir aqui Daqui a pouco E vamos Vamos comentar mais Sobre isso aí Fala nos comentários O que você acha Dessa situação aqui Após uma descarbonização Foi isso aqui Que aconteceu no motor Descarbonizou E aconteceu isso aqui Que vocês estão vendo Ó A partir deste ponto A gente começa A remontar o motor A gente desmontou Tudo que tinha Para desmontar Aqui Tinha um vazamento Aqui ó Bem na caixa de óleo Olha como que estava Agressivo Já o vazamento Aqui ó Ó Então a partir daqui Já começamos A remontagem Vai ser feita Uma higienização Completa desse motor O motor Está com 280 mil Km rodados Como vocês estão vendo É um baita De um motor Aguentou esse desaforo Aguentou esse desaforo Visualmente aqui Muito Perfeitamente Certo Então Ó M4 M41 O nome do motor Está aqui Esse motor é bom Esse motor Eu tiro o chapéu Para ele Então Está aqui ó A O motor A partir de agora Vamos montar ele Acabar de lavar Certo Aqui já estão Algumas peças A corrente comando Está na hora De trocar Eu falo com 300 mil Está com 280 Vai ter que fazer Não tem jeito Vamos ver Limpar esse cabeçote Aqui Trocar a junta De cabeçote Vai ter que trocar também Comando Olha o tanto de óleo Que entrou aqui dentro Até do escapamento Gente Olha isso aqui Olha o escapamento Como é que ficou De óleo Olha isso Aqui é fumaça Gente Aqui é seco Olha o tanto de óleo Que entrou aqui dentro E eu vou cantar a pedra Aqui logo Antes que aconteça Isso aqui é o catalisador Dela É ele mesmo Será que ele tragou O catalisador Depois que a gente der partida Esse carro deve fumar Se a branco Com força Vai fumar Vai fumar-se a branco Com força Senhoras e senhores Eu vou falar antes Aqui Vou falar para o menino Sinheiro limpar Isso aqui Sem passar pelo catalisador Limpar Com a boca para baixo Assim E limpar assim Tirando para fora Esse óleo Esse óleo Até esse óleo Queimar Vai dar trabalho A turbina Olha a turbininha Do Triton Tamanho de documento Rapaz Essa turbina Aqui é o bicho Olha o tamanho dela Olha o tamanho dela Olha aí Tamanho de documento Não rapaz Aqui eu respeito Essa turbina James White Não vai assistir Esse vídeo Ele está com raiva De eu estar falando Essas coisas Eu conheço ele E aqui senhoras e senhores Já começamos A higienização das peças Aqui estão Elas de molho Aqui ó Olha lá Olha isso aqui Olha Lembra essas molas Que estavam todas Enferrujadas Olha aqui ó Esse parafuso sujo Então Olha aqui Olha como é que estava lá Lembra? Está aí ó Está aqui de molho Protocolo Águia Uma forma superior De manutenção Automotiva Eu não estou falando Mal de ninguém Eu estou falando Bem do nosso serviço É bem diferente É bem diferente Então está aqui Já tudo de molho Alguns parafusos Com as peças Já estão de molho Certo? E a gente vai começar Já Essa agarrada De orelha Na Na Triton E vamos Resolver Essa pendência Desse motor aí É isso aí ó Olha lá Eu já mostrei Aquela borra grudada Que eu também Cantei a pedra antes Desceu borra debaixo Que o óleo diz É altamente solvente Numa borra de motor Como essa Jogou tudo para baixo Beleza? Vamos lá Seus senhores Coletor aberto Silicone em excesso Aqui Olha Deixaram Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Deixa eu estar mostrando Aqui Ficou poroso Aqui ó Parece que corroeu Não sei se colocaram Num ácido Alguma coisa Ó Mais sujeira ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha lá Outro detalhe, essa rosca aqui está espanada Vamos lavar agora, vamos descarbonizar, tirar silicone Vamos avaliar o que vamos fazer nessa rosca aqui O que vamos fazer para resolver isso aqui Então é isso aí, senhoras e senhores Está aqui algumas peças, aqui Estão as peças já Lavadas, olha aí O que a gente vai ter que trocar, né 280 mil Até quebrou aqui já um pedaço, está vendo Olha o que acontece, olha lá Olha o desgaste Onde a corrente passa aqui Aí você escuta o barulho De corrente aqui É normal, né gente 280 mil quilômetros, está bom, né Como eu falei para vocês Corrente dura Ah, minha tritão está com 600 mil Olha, mas se não mexer Dura mais mesmo Olha agora que mexeu A não ser que o cliente assuma toda a responsabilidade Para deixar essa corrente aqui Mas ela tem que ser trocada Vamos fazer a avaliação dela Está aqui lavada Está aqui as peças, olha Todas já Vocês conhecem o protocolo AG Olha isso Aqui Comando Então é isso Vocês estão vendo aqui Então Este aqui é o protocolo AG Dessa maneira que as peças voltam para o veículo Não é dessa maneira aqui não Nada contra Serviço de quem fez aí Eu não sei os recursos dele Mas enfim Olha os parafusos Olha os parafusos aqui Chique show, não é mesmo? É Olha só Então é isso Agora Vamos ver se Essa corrente Mas terá que ser trocada Vamos conversar com o cliente Terá que ser trocada Estamos fazendo os devidos reparos Nessa Triton Olha isso aqui Rosca sendo feita Lá naquele local Que estava com defeituosa Onde tiver rosca Aqui o nosso kit Está racha de rosca Aqui Macho Está racha Está aqui Tudo que precisa Para fazer rosca em parafuso Tubo Enfim Está aqui Ele tem o nosso kit Certo Oficina de caminhonete Tem que ter essas ferramentas De fazer rosca Gente Porque aqui o pau canta Aqui você tem que fazer rosca Você tem que soldar suporte Aqui você tem Rapaz Vocês já viram no protocolo Aí nos vídeos do canal Então está aqui Parafuso novo Ou é parafuso Rapaz Eu vou confirmar Não é o dela mesmo Está limpinho Está limpinho Parece novo Olha Sensacional Cabeçote Está aqui Também Lavadinho Agora A gente não vai mexer Nesse cabeçote A gente só vai Limpor ele agora Aqui Não vai me mandar Descarbonizar Sem cavalo Nada Porque senão Vamos só tocar junto A gente é só abrir Esse motor Para limpar Certo Aquilo que vocês viram Que se provou necessário Aqui as peças Continuam de molho Algumas peças ali Continuam ali de molho Para tirar o famoso grosso Eu falo essas coisas De entrar o grosso Por favor Me ajuda Tivemos que colocar Um motor novo aqui Motor novo Só que não Olha aí Motor sendo protocolizado Senhoras e senhores Olha lá Chic show Como eu falei Para vocês Olha a limpeza interna Olha lá Eu diria que está aqui Está Absolutamente limpo Olha isso Olha lá o pistão Lá dentro Então é isso Senhoras e senhores Tudo Devidamente protocolizado Bem identificado Como diz o Dimas Vamos pegar Aqui Olha a peça aqui Do filtro De O suporte Do filtro de óleo Olha aí A limpeza Dessa peça Cabeçote também Limpo As peças Já tinha mostrado Os comandos Aquele coletor O pessoal lá Colocou um tipo de ácido Ficou poroso Lembra que tinha Aquela Carvão Grudado Aquela borra Grudada Olha aí Senhora e senhores Repetindo o que eu já falei Eu não estou falando mal Do serviço de ninguém Estou falando bem Estou demonstrando O nosso serviço A gente trabalha Dessa maneira O que vocês estão vendo aí É assim que a gente trabalha É dessa maneira Certo? Fora isso Eu não posso falar mais nada Eu só posso mostrar Vocês viram o que aconteceu Com esse motor E aqui está a revisão Do motor Para que a gente tenha Absoluta tranquilidade Absoluta tranquilidade Após o serviço Lá dentro Lá dentro Eu tinha que registrar Este momento aqui Lembra do catalisador Como estava Olha aí Por fora agora Lembram Aquela óleo Que estava aqui Olha aí Removemos Todo o óleo Sem lavar Sem passar Pelo catalisador O catalisador Continuou do jeito Que estava E mesmo assim Eu posso falar Para vocês Que talvez Algum resíduo Alguma coisa Pode ficar Em lugares Que a mão Não alcança Mas aqui A gente já Limpou bem Todo aquele óleo Que chegou a entrar No catalisador A gente tirou fora Está vendo? Está aqui Esse é um detalhe Diferenciado Aqui a turbina Olha a turbina Aqui Também pronta Já Motor está ali Só esperando Chegar as peças Agora Aqui O motor está aqui Esperando chegar As peças Aqui estão As outras peças Também Todas protocolizadas Olha isso Defretores Motor de partida Vareta EGR Cárter Lavado Limpo Olha lá Lembra o cárter Cheio daquela graxa Do arretimento Olha agora Tirou tudo Olha Olha aí Senhores e senhores Essa aqui É a nossa maneira De trabalhar Que vocês já conhecem O cliente está vendo Agora Ele veio ontem aqui Viu o serviço Ficou satisfeito Então está aqui É isso aqui Como eu falei para vocês A gente trabalha Dessa maneira E não tem nada a ver Com serviços De terceiro Beleza E não tem nada a ver 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 Como vocês presenciaram agora Ou melhor Assistiram né Assistiram e presenciar É a mesma coisa Deve ser né Não né Assistiram a coisa Presenciar Você tem que estar presente Ah Enfim Vocês acabaram de ver O protocolo Lago de lavagem O disco Fica feio assim né Nossa Mas isso aqui gente É a coisa mais normal Do mundo Se você passar Uma poça d'água Desligar o carro E ir pra casa E ir pra casa Fica desse jeito Isso é normal Não se assuste com isso Olha o bonito aqui Olha o bonito aqui Tudo limpinho Olha isso Olha lá Então vamos O cofre do motor Como eu sempre digo pra vocês A gente tem que lavar o cofre do motor Porque não tem como A gente fazer um serviço De revisão de motor E colocar o nosso motor novo Revisado Vedado Em cima De um De um vazamento anterior Um vazamento antigo Ainda mais aquela Nelação de óleo Que vocês viram Que virou aí Após o problema Que deu no começo Certo Então agora Tudo devidamente limpo Higienizado Lavado Livre de barro Poeira Livre de vazamento Antigo Livre de vazamento Anterior Agora vamos Acabar de assoprar tudo Colocar no lugar Aí coloca o motor aqui E a gente tem certeza Que principalmente A gente vai ter Como o cliente sentir Quando chegar na casa Que não tem vazamento algum Depois do nosso serviço Porque se a gente deixasse O óleo antigo Ia pingar na casa dele Fala Tá vazando Não É óleo velho Daqui a pouco para Não tem daqui a pouco para A gente já tira o óleo velho A gente já chega em casa Com o óleo Com o motor Com a parte do chassis Aqui onde estava melado Tudo devidamente limpo Lavado Higienizado Como tem que ser Beleza E aqui ó E aqui ó A caminhonete Não sei se vocês perceberam Durante o vídeo Parece que no para-brisa Ele tem um tipo de gordura No para-brisa Ficou meio Sabe Eles vão fazer o que A gente vai lavar Esse para-brisa Depois Vamos finalizar As caminhonetes O caminhonete aqui Vai receber um talento De farol Vai receber Uma lavagem completa Uma mão de cera Vai receber aquela Emperequetada final Para o cliente Quando vir buscar ela Pegar ela Show de bola Certo? Agora estamos esperando O kit de corrente chegar Jogo de junta E a justiça de cabeçote Tem que ser de marca boa Então vamos ter que esperar chegar Tranquilo Senhoras e senhores Então é isso aí A Tritonzona agora Vai esperar alguns dias Chegar as peças para ela Eis o protocolo águia De descarbonização Aqui está a peça Senhoras e senhores Pronta para voltar Para o veículo Aquele coletor de admissão Que vocês viram Olha isso Com vestígio De porra Olha agora Totalmente limpo Higienizado Totalmente Descontaminado Descarbonizado Aqui Aqui está o Aquela peça Entre o separador Do motor e do câmbio Aqui o cabeçote Também Feito a descarbonização Aqui Olha isso A turbina já tinha Mostrado Está ali O coletor As outras peças Estão aqui Domingo já tinha mostrado Sério O motor está aqui Só esperando chegar As peças para montar Não tem de marca boa Na cidade Tem que pedir tudo Se não tiver de marca boa A gente não monta O que vocês já conhecem O protocolo águia Certo Vamos ali agora Que eu vou mostrar As outras peças Lá Na Na camionete Vou mostrar para vocês Mais algumas peças Ali na camionete Ali Que já passaram Já passaram pelo protocolo águia Lembram que estavam bem Que assim As peças Eu falei Olha Daqui a pouco vocês Conferem como é que voltam Olha elas voltando Aqui Olha elas Preparando-se Preparando-se para voltar Olha aí Peito de aço Caixa de bateria Canos Carinal superior do motor Hélice Olha aí Está tudo pronto aqui Só colocar o motor no lugar Só Aqui mais algumas Que passarão Ah Falar nisso Lembram dos coxins E eu falei Que tinha um quebrado É um que poderia estar inteiro Né Que só foi um pedaço Lá Não Está aqui Os dois aqui Os dois quebrados Os dois quebrados Partidos Então está aí Vamos fazer Vamos fazer uma Geral aqui Olha lá Sensacional Né Tia Sensacional Então é isso Esse é o protocolo águia Que vocês já conhecem Chegou a maioria das peças E vamos retomar a montagem Olha aí Kit corrente de comando Novinho Olha só Que beleza Né Que beleza Né Senhor e senhores Japonês Olha só Olha Está aqui o kit corrente de comando Tudo É a corrente nova É Os guias É saboneteiras Vai ser o tensor Tudo jogo japonês Bomba d'água japonesa Olha lá Olha aqui ó Made in Japan Tudo Made in Japan Olha isso Menino A gente já está montando aqui A bomba chegou Bomba lá Já foi feita Ó EDC Lá do nosso amigo Josimar Já foi feita Está aqui O motor Está cobertinho aqui Pronto para receber As peças Menino chinês ali Olha aí Olha que beleza Olha o farafuso O protocolo Águia Definitivamente É um nível Superior de manutenção automotiva Não é mesmo É um nível superior De manutenção automotiva Então está aí ó Vamos seguir na montagem Desse motor E daqui a pouco Nós corremos para o abraço Ele mesmo Senhoras e senhores Olha a qualidade Do serviço Desse menino chinês Olha isso aqui Olha isso Com essa buchada Virada para a gente Aqui Agora Vocês vão entender Certinho O que eu explico Sobre mexendo O cárter Com o motor No lugar Vocês vão entender Certinho agora Olha ele passando O time O que é isso Gente É um menino Muito chinês Não pode deixar assim Deixa assim Deixa a posição Só que está correndo Pede fácil Para aquele barulho Ali por favor Retentor original Cadê o papel do retentor Está por aí Embalagem Senhoras e senhores Olha aqui O cárter Ele vai vir Ser montado aqui agora Está vendo Bem aqui Bem aqui Montado cá É daqui Certo Só que o bloco O bloco do motor É daqui Até aqui Aqui É a igrejinha Do retentor traseiro E aqui É a caixa Da corrente Bomba de óleo Ô China Bota só o cárter Aqui em cima Pede para que não Fazer barulho No lavador ali Vai lá Olha aqui Olha lá Deixa assim Vocês estão vendo Aqui agora Ó Se você tira Esse cárter Num lugar Como que você Vai fazer a emenda Ou você tira Essa frente aqui O pessoal está trocando Essa corrente No lugar Como é que vai colar Essa Esse silicone Daqui Que está velho Aqui já no lugar Com o novo Que vai ser colocado aqui Vai dar um vazamento Bem aqui assim Bem aqui assim Vai dar vazamento Bem aqui Tira o cárter novamente Ele em cima Olha lá Vocês estão vendo Claro Ainda está faltando Pescador aqui Gente Só foi ilustrativo Então Quando você faz um serviço Como esse Essa é a vital importância De se tirar O motor fora Agora está montado Aqui Ó O berço Da junta Aqui Bem aqui Ó Acompanhou O berço Da junta Então agora Você passa o silicone Olha lá O pescador na mão Ele está limpando Até o pescador Olha só Lembra desse pescador Como que estava cheio De borra Bem aqui assim Lembra chininha Falei para você que ia ter borra aqui Chininha Não falei Olha agora aí Muito bem Ele vai botar O pescador aqui A trompa de sucção No motor Motor 4M41 Aqui É metálico No 4N15 Tiveram a brilhante Dele eu colocar Esse pescador De plástico É para acabar Jogo de junta Japonês Japão Jogo de junta Japonês Certo Olha lá Os guarnições Todas novas Olha lá Retomando o raciocínio Do cárter Entenderam agora Entenderam O porquê Tirar o motor fora Para fazer um serviço Bem feito Viu aí Amilcar Amilcar Está com esse problema Lá Então eu falei Só reaperta o cárter Ali que vai Melhorar O vazamento Que ele está lá Localizado Então Quando vai trocar a corrente Gente tem que fazer Esse serviço Na minha opinião Você quer fazer aqui Na agno mecânica É assim a gente trabalha Aqui tá É assim que trabalha Aqui Ah não Mas eu vi Não sei aonde Não precisa tirar o motor fora Não Então você leva Nesse lugar Aqui a gente tira o motor fora Para fazer Justamente por causa Dessa junção aqui Principalmente Dessa junção aqui Olha a corrente aqui Olha a corrente aqui Olha a corrente lá Aquela aqui Aquela aqui Está aqui Vem até aqui embaixo Aqui assim Nota 10 Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Tem momentos Nesta oficina Que me surpreendem A mim mesmo Olha o kit Corrente novo Olha que beleza De peça Netão Você não ensinou Colocar no ponto Netão É? Quer aprender De escola de mecânica Embora tenha várias aulas De mecânica Com diversos temas Neste canal O nosso intuito principal É demonstrar E fazer propaganda Dos nossos serviços Aqui E da maneira Que trabalhamos Dentro do protocolo Águia Então os nossos vídeos São voltados Para o cliente Para o dono Da caminhonete Se o mecânico Quiser algo mais aprofundado Entre em contato Que a gente vai quebrar Seu galho Olha aí Bom né Um motor Com 300 mil quilômetros Que é o caso aqui Ganhar uma revisão Como essa Dá uma sobrevida Toda aquela borra Que tinha Foi eliminada Tiramos tudo Vamos colocar agora Abastecer Abastecer o motor Vamos abastecer ele Com óleo limpo Sintético Vai começar agora Uma nova vida Bom barato Já mostrei o original Tudo que tem aqui Original não Japonesa aliás Japonesa Olha peça japonesa Ou original Ou primeira linha Olha aí E qual a sua opinião Diante disso Senhor e senhores De tudo que vocês viram Até agora Uma descarbonização Transformou-se Demandou Este serviço aqui De revisão total Do motor Após uma longa jornada Esperando a chegada De peças de qualidade Peças que vieram Erradas Peças que vieram Falsificadas Como? E todo o percalço Que tem Para você Oferecer este serviço Aqui está ele Motor 4M40 E um pronto Olha isso Quem se lembra Desses parafusos Aqui Lá no começo Que eu mostrei Dando o veículo Quem lembra Como é que estava Esse parafuso aqui Olha agora Como é que volta Após o protocolo Águia Pessoal da Mitsubishi Ficou com mimimi Falando que vídeo De Mitsubishi Era curto E fala desse agora Que esse vídeo Aqui vai sair Com mais de hora Eu acredito Se não sair Com mais de hora Vai sair Com quase uma hora E é assim Que a gente faz Para vocês Todas aquelas pessoas Que optam Pela águia Automecânica Para os vossos Serviços de manutenção É desta maneira Olha o coletor Aqui que foi Descarbonizado Para fazer um serviço Como esse Com peças originais Ou primeira linha Ou japonesas Como eu já falei Para vocês De japa Demanda tempo Para fazer Com peça Qualquer uma Na rua Faz em uma semana Entendeu Então peça boa Não tem disposição É difícil Senhoras e senhores É difícil Peça boa disposição Então é isso Agora Vamos fazer a instalação Na caminhonete Com toda certeza Eu posso Afirmar Que este É um serviço Top Gun Como eu já falei Em diversos vídeos Parte de coxinha De motor E câmbio Tem que ser Original Infelizmente Eu ainda não conheço Uma marca Nacional Que a gente possa Arriscar E colocar Tanto no quesito Durabilidade Quanto Vibração Tanto no comportamento Dinâmico Da peça Às vezes você coloca Às vezes a peça É durável Mas fica vibrando Ou Não dura Não vibra Mas também Não dura Nada Então Como a gente Não tem uma peça Ainda Está aqui Esse motor Mitsubishi Olha aí Mitsubishi Motors Genuine Parts Insulator 1093A148 Made in Thailand Aqui a mesma coisa Genuine Parts 1091 Não tem lado Made in Thailand Está aqui Os dois coxinhos Originais Aqui Para o motor 4M41 Da Triton Que estamos Está pronto Gostou do serviço? Gostou dessa 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 revitalização Aí Sensacional Está prontinho Aqui Vai chegar Colocar os coxinhos Mas é Se bem que eu volto Na terça Acho que finaliza Quando eu voltar Também Não é mesmo? Mas deixa comigo Vamos pensar Alguma coisa Um dos problemas Um dos problemas De pegar serviço Desmontado Certo Aquilo que eu falo Para vocês Serviço desmontado É complicado Olha aqui Você Aqui ó 4M41 4M41 O lendário 4M41 O Mitsubishi Deveria ter atualizado Esse motor aqui Para as normas ambientais Porque aqui Aguenta a pressão Aqui é pressão Meu amigo Aqui É motor Nível Bloco K Da Railox De qualidade Tá Até o Dimas concorda Não concorda Dimas? É verdade Se lembra que eu falei Do suporte dos canos de bico Que veio faltando Então Ele era preso aqui Né E aqui E aqui Certo Para não deixar Os canos Esses dois canos de bico Aqui ó Da bomba E esse aqui Para não deixar Solto aqui Vibrando Certo Quebrar E tudo O que que a gente fez? A gente pegou O suporte Da mais moderna Da 2018 Cortamos ele ao meio E fizemos Dois suportes Um aqui ó Pegamos a braçadeira Do cano certinho E o outro aqui ó Colocou aqui ó Olha aí Então É um suporte original Do modelo 2015 Que é diferente E a gente fez ele E fizemos suportes Que o cara Bateu o olho aqui Se eu não contasse Você não falaria Que não é original Ficou Original Então já Ligação recebida Gravação interrompida Senhoras e senhores Um cliente ligou Parei para atender Aí o outro chegou E foi indo Foi indo Foi indo Tem uma caminhada de inscrito Aqui Sai W4 Está fazendo O caminho Águia de compostela E aí acabou Que eu não terminei A tomada Que eu estava falando Aqui Do suporte Mas aqui Está ele mesmo Ele está todo elegante Com o boné Dos Yankees Agora Olha lá Esse menino chinês Esse De dona Solete Ah detalhe Bomba do hidráulico Nova Bomba do hidráulico Novinho Também foi colocado Aqui Na verdade Caixa e bomba Tá Caixa e bomba Ele está Acorrentando o motor Que ele está Voltando Para a caminhonete Vai fazer A instalação Lá na caminhonete Agora E aí já estamos Com esse motor aqui Desse W4 preta Mas tem vídeo Tem vídeo Tem aquele motor aqui Da Hilux Cabine Simples Tem vídeo Tem o da X-Terra ali Que tem o vídeo Vocês sabem disso Certo E vamos lá Agarrar da orelha Da Tritonzona aqui Aí ela aí Empoeirou Chegou umas peças Pedimos peças Vocês viram Peça original Olha a caixa de direção Novinha no lugar Então caixa de direção Novinha Agora o Michel já preparou Tudo aqui Vamos colocar o motor E vamos Daqui a pouco Sair para O teste Olha A protocolizada Aqui no suporte Do fio de combustível Vocês já viram Um serviço assim Hã? Vocês já viram Um serviço Desta maneira? Olha lá Então aí Senhoras e senhores Vídeo é um top Dessa Triton aí Daqui a pouco Vamos escutar A torrada Essa tem Uma torrada O que esse motor Tem de bom Ele tem de um Turro melhor ainda Vai torrar forte Assim lá longe Dá até medo Assusta até o Dimas É verdade Lá está ele Senhoras e senhores Meninos chinês Olha aí Iniciando A instalação Do motor Netão Toda vez que tem Vontagem de motor Serviço de motor Você fala Quatro instalações Não fala Que eu já sei Tá bom Se você sabe Quais são as quatro Instalações que tem Escreve aí nos comentários Que eu quero ver agora Pois você sabe mesmo Quais são as quatro Instalações Mas eu vou dar Uma canjinha aqui Viu Que você não sabe Viu Você foi pensar Para escrever E não lembrou Viu Ah te peguei Vamos lá A primeira coragem Que você tem que fazer É a mecânica Que você vai baixar O motor aqui E parafusar ele No chassi da caminhonete Transformando-se Num só conjunto A segunda instalação Faz-se ao mesmo tempo São quatro A primeira mecânica A segunda Eletroeletrônica Que é toda a parte De fiação E comandos eletrônicos Parte elétrica E comandos do motor E a última A hidráulica Que é o abastecimento Dos fluidos vitais Para funcionamento Óleo de motor Óleo de ereção Fluido do radiador Fluido do câmbio automático Ahm Que mais E fluido E todos os fluidos Que foram tirados aqui Do motor Para fazer a sua Esse reparo Que vocês acompanharam aí Beleza senhoras e senhores Então é isso Vamos acompanhar O Ministro de Fazenda Essa instalação Cadê? Onde ele foi parar Meu Deus do céu Imaginem o susto Motor montado Tudo encaixado Partida Pegou Da pouco Pou Fumacerona Que barulho Imagina o susto Imagina O susto Senhoras e senhores A turbina Também Estourou Quando a gente Deu partida No veículo Que olhamos A turbina Fizemos aquela Exame Visual Ali E tal Colocou Mas deu partida Aqui O óleo Que entrou Na turbina Estourou A turbina Acabou Que mandada Errada Impressionante O óleo Diesel O que que fez Aqui nesse motor Dentro do motor Nessas horas Eu lembro 4N15 Então O Rangel Já pegou A turbina Já levou Eu não estava Aqui no momento Que fez O que aconteceu Quando isso aconteceu Mas eu estou registrando Aqui né Como eu falei Eu vou mandar Esse vídeo Para o cliente Assistir também E para ele Ficar a parte Da situação O motor Estava pronto Já era para O caminete Ficar pronto Acabou Que a turbina Também Estourou Então agora Já foi removida A turbina Essa mão de obra Que o cliente Não paga Essa mão de obra De tirar e colocar A turbina Ele vai pagar O reparo Da turbina Certo Isso aqui são as coisas Que acontecem Normal Não tem problema Beleza Então está aqui Radiador novo Olha a direção Novo Car de direção Nova 100% E quando Acabar A gente vai Lavar E entregar Para ele Com qualquer forma Dá aquela Emperequetada Nela Dá uma Emperequetada Nela Para entregar Beleza Senhoras e senhores É isso aí Então vamos esperar Mais alguns Alguns dias Não Semana que vem A gente já Eu já estou falando Semana que vem Porque hoje é sábado Hoje é sábado de manhã E aí acho que semana que vem O interranjador Deve chegar na segunda Na terça A gente monta e testa Como eu já ensinei Para vocês Em vários vídeos Potência não é nada Sem controle Fizemos o teste Inaugural com a caminhonete Certo Do motor Aí a gente viu Que está precisando fazer Uma parte de freio Nela Da mesma maneira Que você tem que botar o carro Para rodar Você tem que botar ele Para frear Para a alegria Do W987 W987 Quando você chegar aqui Vou sangrar Desse jeito Seu freio Vou botar Para sangrar Como é que é a Chininha Mostra para nós A Chininha Acabou de fazer Um diagnóstico aqui Vai Explica aí China Puxa lá Esse cabo lá Não está acionando Não está acionando Puxa lá Bem pouquinho Olha o cabo de freio de mão Aqui Não puxou Vocês viram ali Aquela mola O cabo de freio de mão Aquela mola embaixo Deixa eu mostrar para vocês Qual é o cabo de mão Desse lado aqui Aqui Olha lá Vai de novo Aí Olha lá Viram Vamos de novo Do outro lado Espera aí Vamos do outro lado Para vocês verem agora Para não entender O que é a peça É aqui Essa peça aqui Essa mola aqui Está vendo Puxa Olha lá Solta Isso Olha lá Está vendo Então Beleza Obrigado Então vamos Comar o freio de mão Mexer no freio traseiro Trocar o fluido de freio Trocar esse fluido de freio Então é periquetar nessas pinças Vamos ver Se o reparo da pinça Precisa ser trocado Se precisa trocar Reparo da pinça A gente troca Lava aqui o sistema Carte de direção A gente colocou nova É tranquilo Potência Não é nada Sem controle Olha isso O intercooler Vocês viram Foi removido Lavado Tudo lavado Aqui Tudo lavado A gente deu um talento Em tudo agora Dos dois lados O freio Certo E vamos agarrar na orelha Gostaram dessa revisão Que revisão brutal De tritão Essa aqui é para os tritonzeiros Nunca mais falarem nada Essa é a revídeo Mais de hora Agora Sabe o que é isso aqui Na minha mão? Pistão Da pinça de freio Dessa triton Olha como é que está Olha o outro pistão Aqui Tiramos As peças fora Para fazer o freio Certo? E quando abriu Para ver dentro Reparo da pinça Não funciona Não funciona melhor Não estava bom Olha aqui A higienização Dentro da pinça Vocês conhecem o protocolo Águia Olha isso As pinças aqui Pronto Lavadas Higienizadas Pintadas Os cavaletes Da pinça Aqui em cima E aqui Os reparos MG freios Como eu já falei Para vocês Aqui na área Automecânica A gente usa E recomenda MG freios O da triton É o MG 4034 Reparo completo De pinça de freio Triton 2012 Em diante 50mm 50 ou 60 60mm Você vem aqui Em médio diâmpito Do pistão Deu 60mm Então é este Reparo aqui E olha ele aqui Olha como é que tem que ser Um pistão De pinça de freio Olha como é que tem que ser Olha como é que estava Então está aqui O pistão As guarnições A trava aqui Reparo completo E a gente vai montar O reparo Para daqui a pouco Já com MG freios Olha aí Um reparo Para cada lado Completinho Indústria brasileira MG 4034 Precisou de reparo De pinça de caminhonete Está aqui uma solução Nacional De qualidade Tem a linha Quase completa De reparo De pinça de caminhonete Quase completa Senhoras e senhores A coisa aqui Os tritonzona Que serviço Garrado na orelha Serviço aqui Rapaz Amorcedor novo também Eu já estava nela Outro pouco nós aqui Rapaz Olha ali Amorcedor novo Caiaba Olha lá Kit conforto Tanque Tanque Limpeza do estepe Vai colocar o que for desse lado aqui também Ó Obviamente né Não né Vai colocar do lado só E olha aí Rapaz Triton 2008 Modelo 2025 Quase hein Eu diria Você acha que você já escutou uma torrada Já nesse vídeo aqui Bom Você não escutou ainda Daqui a pouco vamos escutar A torrada desse motor Olha aí Bieleta Carro de direção Radiador Foi um serviço daqueles né Foi um serviço Mais que Top Gun Senhoras eu estou olhando aqui O radiador da 3.2 Olha aí ó O da 2.4 Esse aqui é o condensador do ar-condicionado Certo Mas o radiador da 2.4 Não passa disso aqui ó O da 3.2 é o dobro Se a Mitubishi já sabe Que o radiador maior Resolve o problema de enquecimento Por que que insiste Com o radiador fininho hein Vamos esperar esse motor novo Aí da 4N16 Que vem pro ano que vem E vamos ver esse radiador Como é que vai vir Beleza É isso aí ó Sensacional né Olha só A palavra odisseia Odisseia épica ainda Uma palavra composta Ou termo né Ou este termo Odisseia épica Foi atualizada com sucesso O serviço dessa tritão Foi uma odisseia Se eu não me engano Por volta de 60 dias Pra ficar pronto Entre pedidos de peça E novos serviços Que foram acrescentados E olha ela aí Agora devidamente Protocolizado Olha só Como vocês acompanharam Caixa de direção Bomba de direção Pinças de freio Reparo da pinça Aqui W9800 Olha só Olha como é que é Seu reservatório aí Olha lá Tá vendo Tem que ficar Dessa cor aí Aí quando você troca Faz a troca No caso aqui Trocou o reparo da pinça Obviamente vai ser Feito uma troca total Olha lá Troca total de fluidos O motor no lugar Carenagem Superior do motor Protocolizada E pra finalizar Essa camionete Num belíssimo visual Off-road Olha lá Pneus de letinha branca Adesivos laterais Style A gente tinha mostrado ela Né? Isso aqui Olha aí 4x4 200 Sensacional Sensacional Vamos fazer o seguinte Ele mesmo Aqui no comando do ataque Menino chinês Filho do dano Salete E vamos fazer o seguinte Vamos ouvir Essa melodia Vamos ouvir Vai lá Tirinha Acelera Sensacional 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 Senhores Olha aqui Turbina Bom Turbina Olha aí Olha lá Pode desligar É muita melodia Vamos falar a verdade agora Será que vai ter Tritonzeiro Mimizento Que vai falar Ah Netão Você faz Vídeo de triton De 20 30 minutos Aqui ó Vídeo de segunda-feira Pra subir a temperatura Do canal Já na segunda-feira Mais de uma hora Esse vídeo vai terminar Com certeza Eu quero ver comentários Dos tritonzeiros A respeito do serviço O que ocasionou ele E agora Finalização Com protocolo águia Aplicado Com sucesso Graças a Deus Gostou desse tipo de conteúdo Corta esse vídeo de serviço Que é esse Tipo de serviço Pra sua caminhonete Não perca mais tempo Se inscreva no canal BDA 4x4 O seu canal De caminhonete Classe Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha a emperequetada Que a gente está dando Na tritão Aqui Senhoras e senhores Olha lá Que é isso, hein, Messia? Olha Você pintou aqui, né? O estribo Olha aí Aqui É isso que eu chamo De baba de águia Olha aí O bigode Na frente Na grade Ó Estribo Foi lavadinha Agora Lavadinha Vamos entregar Para o cliente Vídeo para os tritonzeiros Ficar alegre Olha aí